Vamos que vamos, Trader Pre, esse segundo dia de maio, cara. Maio aí que é o mês de final de temporada, é o mês onde vai estar encerrando aí a maior parte dos campeonatos europeus. Então, um mês muito delicado, mas cara, geralmente final de temporada é um dos meses mais lindos, mais bonitos, onde a gente consegue extrair muito valor pelos must wins, pelos fatores necessidades. Então, vamos para esse dia 2 de maio, um dia que vamos ter muitos jogos de Copa, isso mesmo, Conference League, Europa League e Copa do Brasil. Não vamos ter tantos jogos de liga, somente um joguinho atrasado da Premier League, então vem para essa quinta-feira. Vamos iniciar essa quinta-feira aqui com dois jogos que eu separei no foco, cara, dois jogos onde eu vejo bastante valor da gente estar trabalhando. O primeiro é Aston Villa e Olympiacos. Cara, o Aston Villa para mim é um dos grandes favoritos a ganhar essa Conference League. É um time muito forte, muito bem preparado, um time que fez uma campanha muito boa na Premier League, está lá disputando vaga para a Champions League, é um time que realmente está vindo muito bem. E vai enfrentar o time do Olympiacos, cara. O time grego, um time bom lá na Grécia, mas que não vem nas suas melhores temporadas, nos seus melhores anos. Conseguiu se classificar aqui para essa semifinal. E já vai pegar o Aston Villa em casa. Cara, esse jogo é o jogo que o Aston Villa tem que sair ganhando, tem que buscar o resultado, tem que ganhar o jogo. E com o empate para a Grécia vai ser muito ruim. Então eu acredito que o Olympiacos já vem para esse jogo com uma tendência mais de tentar segurar o resultado e do Aston Villa ter o domínio do jogo, cara. Para mim, um jogo totalmente para o viés de lei Olympiacos, cara. Provavelmente um dos melhores leis do dia. Cuidado, o time do Olympiacos é um time bem rápido, contra-ataca bem. O jogo dele contra o Fenerbahçe foi muito aberto. Mas aqui a gente tem um meio de campo bem mais organizado que o do Aston Villa e uma defesa bem mais sólida. Então sim, provavelmente o Olympiacos vai ter bastante dificuldade aqui. Outro ponto que a gente pode trabalhar muito bem nesse jogo são as bolas paradas a favor do Aston Villa. Cara, o time do Aston Villa tem uma bola parada boa. Pode-se aproveitar disso em cima do time do Olympiacos. Para mim, o time do Olympiacos vai ter bastante dificuldade nesse jogo e provavelmente a gente vai ter aqui uma boa vitória para o time do Aston Villa. Então, gosto bastante desse jogo. Acho que tem grande chance desse lei e 4 horas da tarde vou estar bem focado para tentar pegar esse lei Olympiacos. 21h30, no finalzinho da noite, último jogo, vamos ter o jogo da Copa do Brasil entre Palmeiras e Botafogo de São Paulo. Cara, aqui dois times paulistas. O time do Palmeiras a gente dispensa comentários, um grande time. Apesar de não vir, foi campeão estadual, apesar de não vir aí com a melhor campanha de todas no brasileiro. É um time que está fazendo uma boa campanha na Libertadores. É um time muito sólido, muito forte e um time que sabe que tem que sair com o resultado, cara. Levar para a casa do Botafogo, apesar de ser em São Paulo, um resultado ruim, vai ser bem ruim para o Palmeiras. O Palmeiras deve vir aqui com força, deve vir aqui atrás de buscar dois, três gols de vantagem, atrás de conseguir uma boa vitória aqui, até mesmo para não se colocar em uma posição ruim no jogo de volta. É um time mais forte, é o time mais completo tecnicamente e deve ganhar desse Botafogo sem muitas dificuldades. Eu acredito que o time do Botafogo é bem, bem inferior e não deve conseguir pressionar tanto para o Palmeiras ou dificultar. O grande fator aqui que me leva a crer é a ode, cara. Está bem esmagada e pode ficar difícil de trabalhar por esse fator ode. Os dois jogos que eu trago aqui no Médio Foco também são pela Copa do Brasil. Um sete horas vamos ter o Botafogo em casa contra o Vitória, cara. Confronto de Série A. Para mim o time do Botafogo é um time melhor, mais completo, vem em casa. O time do Vitória sabe que vai ser um confronto complicado, um confronto difícil. O time do Vitória que vem fazendo jogos interessantes na Série A, vem fazendo jogos bons. Perdeu para o Cruzeiro, mas empatou com o Bahia, perdeu para o Palmeiras. É um time que não é bobo, cara. Não é bobo, mas dentro da casa do Botafogo provavelmente vai ter dificuldades. Aqui o que eu mais gosto desse jogo é a necessidade do Botafogo ganhar. O Botafogo não pode vacilar, não pode levar um empate para o segundo jogo, para dentro da casa do Vitória, porque senão pode se complicar. O Botafogo deve ir para cima, deve buscar seu resultado. O Botafogo também fez bons jogos aqui na Série A, ganhou do Flamengo, ganhou do Juventude, ganhou do Atlético Goianiense. Apesar de ter perdido ali para o Cruzeiro, está com um campeonato ali legal, então deve conseguir uma vitória. O Xô, por que você traz no médio foco? Cara, o time do Vitória não é bobo. Eu achei a odd bem na linha justa, acho que pode ser um jogo um pouco complicado. O time do Vitória contra-ataca muito bem, então a gente tem que ficar ligado. O time do Botafogo esse ano, até o ano passado, não é um time que dá muito padrão quando faz o gol. Fica sofrendo ataque e conseguindo seus ataques, então fica um jogo mais equilibrado. Outro jogo que chama a minha atenção é o Águia de Marabá contra São Paulo. Cara, aqui a gente tem uma discrepância de nível enorme, enorme. A gente tem um time aqui muito fraco contra um time de primeira divisão. Então, o grande fator que me leva a crer aqui, que traga esse jogo para o médio foco, é que o time do São Paulo não precisa ganhar esse jogo. Cara, o time do São Paulo ainda vai levar o próximo jogo para o Morumbi, então o São Paulo ganhar é bom? É, mas o empate aqui não seria de todo mal para o São Paulo. Então, não sei se vai vir com o time titular. Muitos dos times pouparam nessa ida já, nesses jogos de terça-feira, como o Grêmio, os times que estavam fora de casa, não tiveram resultados tão fáceis como eu tinha analisado aqui no vídeo de segunda. Então, geralmente esses times, quando tem a volta em casa, eles não vão tão forte, poupam alguns jogadores, porque sabem que dentro de casa conseguem resolver a parada. Então, para mim é um jogo que fica um pouco mais complicado, o ódio muito esticado. Jogo que vale a pena a gente estar de olho, mas não sei se tem uma tendência tão forte assim para essa vitória do São Paulo, pelo fator do time do São Paulo não precisar já ganhar esse jogo, poder empatar. Outra coisa é a questão do gramado. Não sei como é que está o gramado lá do Águia de Maravá, mas geralmente esses times menores têm gramados bem ruins, que dificultam bastante o futebol do time com mais qualidade. No Leiparelho Foco, eu também trago o jogo da Fiorentina contra Clube Bruges. Cara, o time da Fiorentina é outro time aí que é o favorito a se classificar, é o favorito aí para a final contra o Aston Villa, caso o Aston Villa passe, né? Seria a final aí mais provável. E vem dentro de casa em cima do Clube Bruges. Cara, eu gostei bastante dessa odd aqui. A Fiorentina que não tem mais muito o que disputar no campeonato italiano. É o título que a Fiorentina tem chance de levar e vai enfrentar o Bruges. Só que também no melhor momento da temporada do Bruges. O Bruges fez uma temporada toda bem média, bem fraca. E agora, nesse finalzinho, conseguiu dar uma crescida, cresceu na temporada, fez jogos melhores, engatou melhores momentos. A gente olha aqui a race recente do Bruges, cara. Eles conseguiram engatar muito bem, várias vitórias dentro do seu campeonato. Estão indo na disputa, estão vindo forte. Já a Fiorentina vem bem também, mas disputa um campeonato bem mais duro, bem mais complicado. Eu quero ver como a Fiorentina vai se portar nesse jogo. Porque é um jogo que eles precisam ganhar. Eles levarem um empate lá para a casa do Bruges é complicado. Então, eles precisam demonstrar a força dele, o favoritismo e ir para cima do time do Bruges. Cara, muito cuidado com os contra-ataques do time do Bruges, cara. É um time que realmente conseguiu encaixar um estilo de jogo melhor, contra-ataca muito bem e é um time muito perigoso. Então, muito cuidado nesse jogo. Talvez o jogo mais aberto e mais perigoso aqui do dia. O próximo jogo que eu quero falar para vocês, talvez o mais esperado aí da Europa League, do dia, Roma contra o grande Bayern Leverkusen, campeão alemão, contra um bom time lá do campeonato Série A Italiana. Cara, a Roma vai ter o primeiro jogo em casa e vai enfrentar o time do Leverkusen que já vem favorito na casa da Roma. Cara, para mim o Leverkusen joga um futebol muito bom, muito forte e a mentalidade do time é diferente. Você vê um time com muita garra, com muita vontade de ganhar. Um time que está invicto na temporada, não perdeu na temporada, provavelmente não vai querer perder esse jogo e pode ir para cima do time da Roma. Cara, eu acredito que o Leverkusen pode conseguir dar padrão aqui em cima da Roma e sim, mesmo a Roma em casa, podemos ter um padrão de lei Roma. A Roma gosta de jogar mais retraída, gosta de jogar no contra-ataque e pode tentar fazer essa armadilha com o Leverkusen. Cuidado com os contra-ataques da Roma. Mas sim, para mim, pelo estilo de jogo, se tem um time que tem chance de dar padrão aqui, é o time do Leverkusen. Mas eu acredito no jogo muito duro, cara, porque o time da Roma não é um time bobo, é um time que está jogando muita bola, é um time que está jogando muito bem também. E apesar de ser inferior ao Leverkusen, eu acredito que dentro de casa vão ser um time que vai dar muito, mas muito trabalho mesmo. Bolas paradas, cara. Para mim aqui, a Roma leva vantagem. A Roma tem uma bola para aérea bem melhor e pode ser, como eu aposto, uma das boas armas da Roma para tentar bater esse time do Leverkusen. Para o Over 1,5, cara, eu trago o jogo do Chelsea e Tottenham, jogo aqui pela Premier League, jogo atrasado, jogo importantíssimo para ambas as equipes, tanto para o Tottenham tentar colar aqui nesse Aston Villa por uma vaga na Champions, tanto para o Chelsea encostar aqui numa vaga de competição europeia. Ambas as equipes, quando jogam, tendem a ser jogos bem abertos. A gente vê aqui, todos os últimos jogos veio esse Over 1,5, só não esse aqui de 2022. Então, para mim, o Over 1,5 é bem óbvio e deve acontecer nessa partida. Aston Villa e Olympiacos é outro jogo, cara. O Aston provavelmente vai para cima, vai tentar marcar os gols. Ambas as equipes têm tendências bem overs, então acredito que o Over 1,5 também venha fácil. Fiorentina e Bruges, cara, esse aqui quase que eu trago para o Over 2,5, mas como é jogo de ida, eu fico sempre mais receoso, mas para mim é um dos jogos com a tendência mais Over do dia. Marcelo e Atalanta, cara, outro jogo bem duro para a Meteores, principalmente pelo Marcelo estar em casa. Para mim, o time da Atalanta é melhor, vive o momento melhor. E o time do Marcelo, cara, é um time que está oscilando muito no próprio Campeonato Francês e tem aqui essa chance de título nessa Europa League, que é bem difícil, cara. Para mim, a Atalanta vem muito forte aqui para ir para essa final. Provavelmente, a final mais provável é a Atalanta e Leverkusen. A própria Atalanta vem muito para ele aqui na casa do Marcelo. É um time que vai vir com força, vai tentar dificultar. E eu acredito no jogo bem Over pelo estilo de jogo do Marcelo. O Marcelo, quando ataca, deixa muitas brechas. Bota Fogo e Vitória. Cara, o time do Bota Fogo dentro de casa tem que vir para cima, tem que ir atrás de fazer resultado para poder ir para a casa do Vitória mais tranquilo. E o time do Vitória, cara, tem sido um time muito Over, um time muito ambas marcam. Então, eu acredito que o Over 1 e meio também possa encaixar bem nesse jogo. E para finalizar, no jogo do Palmeiras e Bota Fogo. Cara, o time do Bota Fogo é um time bem frágil. O Palmeiras deve vir fazer resultado aqui. Eu acredito até um 3x0 do Palmeiras, 4x0. Então, acredito que o Over 1 e meio deva vir fácil também. Nas bolas paradas, os times que se destacam é Chelsea em cima do Tottenham, Aston Villa em cima do Olympiacos, Fiora em cima do Clube Bruges, Atalanta em cima do Marcelo, Leverkusen em cima da Roma e Palmeiras em cima do Botafogo de São Paulo. Para a remontada, cara, principalmente os times favoritos se saírem perdendo. Os times na casa, como Aston Villa, podemos ter remontada. Acredito que o Palmeiras, apesar de achar muito difícil sair perdendo, também pode ser um bom remontador nesse dia dessa quinta-feira. Quero agradecer a presença de todos vocês. Deixe seu like. Tamo junto e até a próxima.